Nós temos conosco aqui também o comentarista Miguel Daúde. Miguel, ótimo dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã, segunda edição. Obrigado, Mariana, um abraço a todos e estamos atentos a essas informações do ex-presidente Lula que tenta arrumar um candidato, ou já arrumou o vice, Alckmin, para caminhar mais para a direita e tentar ali obter alguns votos para consolidar a sua posição no cenário da eleição de 2022. Como você vê essa aproximação, Miguel? Quem você acha que ganharia mais com ela, Lula ou Alckmin? E por qual motivo? Bom, eu acho que quem ganha mais é Lula, Alckmin perde, né? Pela sua história, pela sua posição política que ele sempre pautou. Hoje ele se alia ao Lula, um ex-presidiário, uma pessoa que, um presidente que todos sabem que está, sim, envolvido num esquema de corrupção muito grande no mundo, direta ou indiretamente, não dá para que nós tenhamos a visão de que ele foi vítima de um processo, de uma perseguição que tentou levar a isso. E o governador Geraldo Alckmin, quando se alia ao ex-presidente Lula, ele, evidentemente, é o que mais perde. Mas a gente sabe que o brasileiro sempre foi vítima de processos eleitorais, onde agora o ex-presidente tenta um vice para caminhar mais para a direita, onde ele poderia aí obter votos para a sua consolidação. Agora, o que nós começamos a entender é que o Gilberto Kassab tenta levar o Geraldo Alckmin para o seu partido para fazer uma composição, talvez, no futuro, até participar da federação, não sei se vai ser possível, com o PSD, com objetivos políticos, caso o ex-presidente Lula venha vencer a eleição. Que não deveria, em decorrência de uma série de posições que deverão ser colocadas durante a campanha. Mas, enfim, política é isso aí. Vamos nos unir, porque nós temos um país muito grande, com um orçamento muito grande, e é dele que nós precisamos para nos perpetuar e nos manter no poder. Miguel, qual você acredita que seja o destino mais provável, a próxima parada aí, para o ex-governador Geraldo Alckmin? PSB ou PSD? Olha, vamos entender. O PSB, de qualquer forma, com Alckmin ou sem Alckmin, estaria com o ex-presidente Lula. O PSB do Gilberto Cassari vai, evidentemente, depender dessa aliança. Então, portanto, quando nós olhamos a acomodação política, aqui em São Paulo principalmente, onde o PT também quer dançar o governador, o Haddad, e não pode conflitar com o Márcio França, a tendência é que pode sim ter essa fusão, essa ida de Geraldo Alckmin para o PSB. Você acredita, então, que o PSD, no caso de Cassabi, só aceitaria uma possível aliança na chapa do, então, pré-candidato Lula para 2022, se Geraldo Alckmin fosse vice? Não, eu acho que ele está tentando, porque o candidato do PSD, que é o presidente da Câmara, do perdão, do Senado, não está tendo nenhuma chance, ele não consegue se destacar e não vai se destacar. E o Cassabi é muito hábil, ele achava que o presidente do Senado pudesse ter aí uma outra visão do povo brasileiro. Mas a gente sabe que eleição, esses nomes como do Lula, do presidente Jair Bolsonaro, são nomes consolidados e não estão dando oportunidade para que essa terceira via vá adiante. Então, o Cassabi está tentando, por conveniência política, levar o Alckmin para fazer essa associação com o PT, com o Lula, porque isso, sem dúvida nenhuma, seria para o Lula uma grande oportunidade, porque ele não mexeria no reduto do PT aqui em São Paulo, e avançaria com votos da direita, com essa colocação. Agora, tudo isso são composições que vão depender também de outros estados, como é que vão ficar. Agora, Mariana, está definido, Alckmin vai ser vice de Lula, ou por um partido ou por outro, é a questão de se acertar. E outra coisa que está decidida, essa eleição vai se polarizar entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro. A terceira via, até agora, não mostra nenhuma capacidade de avançar. Como se dizia quando você vai assistir uma corrida de cavalo, você conhece o cavalo na largada. A largada foi dada, mesmo em pré-candidaturas, mas os cavalos que avançam, apenas dois. Os demais ficaram para trás, sem nenhuma chance de evoluir nesse processo eleitoral de 2022. Miguel, hoje o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro aparece aí nas pesquisas de intenção de voto para 2022 com 9%. O próprio partido diz que é mais do que suficiente, porque esperava aí que o ex-juiz só chegasse ao segundo dígito apenas no ano que vem, janeiro, fevereiro. Você acredita que Moro tenha um teto e esse teto não o coloca na terceira via? Sim, sim, eu tenho clareza disso, já era mais do que suficiente por uma razão. O ex-juiz Sérgio Moro é muito conhecido do Brasil todo, não era um ilustre desconhecido. Então, dessa forma, ele já deveria estar mais na frente do que está hoje. ele já deveria estar com uns 12%, 13% dos votos. Mas, como tudo é possível, eu acho que tem muitas posições que precisam ser acertadas, principalmente na campanha, na posição do presidente Jair Bolsonaro, no próprio ex-presidente Lula, que jamais deveria ser candidato, se a nossa lei no Brasil fosse realmente punitiva à corrupção, mas muita coisa pode mudar. Mas a probabilidade estatística e a probabilidade do consenso que nós chegamos é que é muito difícil o ex-ministro Sérgio Moro ter aí uma evolução do patamar em que ele está. A eleição vai se polarizar. Eu acho que o presidente Bolsonaro precisa ter aí algumas posições um pouco diferentes do que ele vem tendo para poder realmente vencer esta eleição.